Vida louca Eu nasci e fui criado em um gueto E sempre senti a mesma sensação De você que tá preso E a favela, eu preciso A sua cela é a casa onde eu vivo Acompanhados de amigos Que estão sempre ao meu lado E também dos inimigos Atrasalados E os atrasalados Vendam sempre capuzados Apaisando ou fardado Eles ficam infiltrados Das cabeças e os pés armados Se ligando no seu papo E quando você pensa e dá o primeiro passo Aí é logo Abortar, abortar, abortar E a bondade é assim Quenta, fica paradinho Ajoelha com a mão na cabeça, ladrão Quenta, fica paradinho Ajoelha com a mão na cabeça Se tiver com algum flagrante Pode crer, vai ser levado Mas se você não tiver fragmentado Não é logo liberado Porque antes vai levar Pra o patrão certo recado Pra o patrão ficar ligado Que o seu carro importado Vai ser só mais um trocado Aí sim sou liberado Vou andando me assustado Nem sequer olho pro lado E só quando eu chego em casa É que eu fico alívio Alívio Ele olha nos meus olhos E faz esse comentário Aí mano Bicho vai pegar A cobra vai fumar Vai fumar As cabeças vão rolar Se vier vai achar Se puxar nós vai trocar Pode crer Pode crer E fique ligado Que não vai ter combinado Já diz o velho ditado Deixa eu ver se essa ilânea sabe o ditado Quem paga pau pra homem é Quem paga pau pra homem é Quem paga pau pra homem é viado Ficou sinistro Pancada pra gordão Ponto com Ficou sinistro Ficou sinistro Ficou sinistro Ficou sinistro Ficou mais escuro E mais estreito Eu pedi pra puma branca Levar um recado na sua porta Mas ela já tava cansada E quem levou foi a gaivota A gaivota tá batendo na sua porta Abra aí Pra que possa real do que vai acontecer Gaivota Leva o recado do massacre E vai ter na sua porta Gaivota Gaivota Leva o recado do massacre Que vai ter Paga e volta Paga e volta Tá batendo na sua porta Abra aí Pra dizer que já morreram Siga e tá passando Na TV O Tiquinho O Massim O Petão O Mitip E o Tererê Tudo era almoção De bom Não pode crer Mas morreram Com a sacra da rua de trás Na terra de Jesus pisou A sacra da minha liberdade Por isso quer saber de mim Vida louca O Massim 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 Na terra de Jesus pisou A sacra da minha liberdade Por isso quer saber de mim Vida louca Eu vou dizer antes que esqueça Porque dentro da cabeça A fumaça deixa presa a informação Que vida de ladrão Não é vida de político Eu roubei pra comprar o pão E não ia ficar mais vivo Vida de ladrão Não é vida de político Eu bebo só põe não pra ficar mais vivo Vida louca 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 Eu sou muito cidadão que leva a vida de ladrão É sim verdade, a diferença é que hoje ele está preso E eu vivo em liberdade e falo, meu parceiro Se desacreditar, eu vou engatilhar Se me impedem assim, eu vou mandar Fala, ciclésio Vários do lado do bem, são empurrados pra o mal Vítima da convulsão social